Páscoa é aceitar que há sempre uma saída diante da opressão, é lutar e superar o sofrimento e dizer sim ao amor, é investir na possibilidade da vida, é lutar para fazer o mundo ao nosso redor ficar melhor, é entender que por mais forte que seja o deserto, sempre há pela frente uma terra que mana leite e mel, que mais do que um dia no calendário, a Páscoa dentro do coração deve ser o reconhecimento da providência de Deus e nos dar o Cordeiro para uma eterna salvação, que a essência da Páscoa conduza o seu coração à posse dos mais nobres valores para uma vida melhor. Páscoa